Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, mano, ontem a MC Loma lançou um novo clipe, galera E como vocês sabem, ela foi o hit do carnaval, né? Com a música Envolvimento, eu até fiz um react aqui no canal Então hoje vamos fazer o react da nova música dela, mano, vamos ver qual que é o nome, eu só sei que lançou no seu nome dela Não sei como é que é a música, então vamos fazer o react agora E se você é novo no canal, já aproveita pra se inscrever e também não esquece de deixar o seu like aqui no canal Demorou, galera? Então vamos lá Não, começa que ela tá bonita, hein? Tá bonita, hein, nega? Ó galera, só pra lembrar também, ó, da última vez que eu fiz o react aqui, a galera ficou pra ver que eu fiquei zoando Mano, isso aqui é um react, cara, isso aqui é pra brincar, pra zoar, não é pra ofender, não é pra ficar putinho, não Então se você tá, se você vai ficar putinho, nem assiste, mano, já, já faz, essa é a real Agora se você quer ver uma zoeirinha, a gente tenta Mas agora voltando ao assunto, mano Tá bonita, mano, você namoraria? Porra, sem dúvida, né, mano? Eu namoraria fácil Eu acho que esse cara faz mais meu estilo, hein, mano Esse daqui faz mais meu estilo, hein Que é isso, hein, cara Tá, vambora Mano, o Júlio Cossiello tá no vídeo das mina, véi O Júlio Cossiello, mano Ah, eu esqueci de falar pra vocês, a música chama Treme Treme Ele me silhou minhas gêmeas lacração no Treme Treme Mano, o Júlio Cossiello, velho Atenção, e agora se concentra e vai tremer até hoje Se concentra na batida vai Não para não Treme, 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 treme até hoje O que tu tá dizendo não vai me interessar O que eu chego no baile com a bunda eu vou ficar Treme, 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 treme se parar Treme, 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 treme devagar Vou fazer se concentrar Tu presta atenção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até hoje Vai tremendo Mano, esse é o sorriso mais falso que eu já vi na minha vida, ó A Loma tava felizona Dando um sorrisão aqui, ó Com um monte de purpunina na cara Eu acho que ela achivou todo o carnaval Essa daqui tava meio com sono Tava afim de dormir E essa daqui tava tipo O que eu tô fazendo aqui? Nossa, ela tá com chiclete na boca A mina tá com chiclete na boca Calma Ah, mano Alguém avisa a mina pra não gravar clipe com chiclete na boca, velho Pelo amor de Deus Aí, bora Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Treme, 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 treme se parar Treme, 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 treme Olha, mano, olha o sorriso da Loma Ó, fica vendo, ó Não, isso daqui é zoeira, né? Não, isso daqui no dente dela eles botaram de propósito Óbvio, né, mano? Na moral Não, 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 na moral Não, é sério Eles botaram de sacanagem Isso aqui não é possível, mano E aí, eu vi Eu escamo a só de peste Uai Já lancei três hits Mas preste atenção E agora se concentre Vai tremendo até o chão Treme, 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 treme Treme até o chão O que tu tos que eu chego No baile com a bunda Eu vou clicar Treme sem parar Treme, 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 treme devagar Vou fazer se concentrar Tu presta atenção Vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo Opa, tem um bagulho aqui, hein, ó Opa, tem uma caquita no nariz aqui dela, hein Tem uma caquita no nariz aqui, ó Que eu tô vendo uma caquita no nariz dela aqui, ó Vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo, vai tremendo Treme, 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 treme Treme sem parar Treme, 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 treme Treme devagar E aí, eu vi o escoma, tô de pé Uai Tá certo, né, mano? Essa é a nova música do AMC Loma e as gêmeas lacração Treme, treme Não sei, mano, comentei o que vocês acharam Eu não achei tão, 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 tão hit igual a primeira, mano A primeira fica na cabeça muito, mano Fica muito na cabeça Essa daqui não sei se fica tanto igual a outra Mas enfim, mano Fizemos mais um react Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal se você é novo E é isso aí, galera Tamo junto, valeu Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja doidão no like Que é nóis Uh